Com certeza, a pergunta mais importante do universo para a gente se responder é Quem sou eu? Mas é também provavelmente a resposta mais complicada de se dar. Por quê? Porque quando nos perguntam quem somos nós, a gente costuma olhar para a pessoa errada. Quem realmente você é? Esse? João? Pedro? Maria? Essa é a nossa maior ilusão. Nós ficamos presos a este personagem que nós olhamos no espelho. Somos, porém, muito maiores do que isso. Veja, a nossa alma é eterna. Se você recebeu o seu nome, João, Maria, Pedro, quando você nasceu, eu te faço a pergunta. Se você já existia antes de nascer, quem você era? Antônia, talvez? Luiz? Felipe? E antes disso? E nas vidas anteriores? E antes mesmo de sequer ser um humano? E quando fomos criados, lá atrás, como almas individuais? Sim, você estava lá. E também nos períodos intermediários, quando não estamos aqui encarnados, mas estamos desencarnados em outras dimensões? Pense nessa pessoa, nessa pessoa que já viveu tantas vidas, que teve tantas experiências, que é tão antiga. E aí, você estará mais perto de responder quem você verdadeiramente é. Você estará mais próximo de entender o seu eu superior. O seu eu superior é a parte em você que sempre esteve do seu lado por toda a sua existência. Ele sempre existiu, acumulou conhecimentos profundos ao longo do caminho, tanto encarnado quanto desencarnado. Ele sabe, já estudou várias línguas, música, astronomia, matemática, poesia, artes, engenharia, relacionamento social, experiências de vida diversas, aprendizados dos mais variados, sobre o universo, sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo. Um verdadeiro gênio. Uma pessoa imensa. Você é, na verdade, essa pessoa que sabe tudo isso. Você é essa pessoa que liga essa sua consciência individual, esse seu eu inferior, essa sua máscara menor, à divindade. O seu eu superior vive em outra dimensão e sabe tudo sobre você, tudo o que você já aprendeu, tudo o que você já passou. Ao mesmo tempo, ele é o seu verdadeiro eu. Ele sabe de camarote todos os seus méritos, vitórias, virtudes e também todas as suas derrotas, dificuldades, desafios, receios. Ele te conhece profundamente. E não apenas você, João, Maria, José, mas de todas as suas vidas, de todas as suas encarnações, de toda a sua história. E você pode, sim, se comunicar com ele, abrindo-se para acessar informações importantes sobre você mesmo, sobre suas vidas passadas, sobre conhecimentos que hoje você acredita que não tem, mas que estão lá dentro no seu subconsciente, porque, na verdade, você conhece, você já viveu, você já estudou. É um ser que sabe sobre suas missões de vida, não apenas desta vida, como de várias outras, os seus objetivos maiores. Então, abrace o seu eu superior. Aproxime-se dele. Conecte-se. Dê-nos valor às preocupações pequenas e cotidianas desse nosso eu individual, desse José, dessa Maria, desse Paulo, sabendo que somos muito maiores e muito mais inteligentes, muito mais evoluídos, antigos e divinos, do que essa pequena máscara nossa nos faz acreditar. Tenha uma semana iluminada. Um forte abraço, muita luz e até já. Tchau.